Esse vídeo aqui é mais um desabafo. Igual vocês façam o que vocês quiserem. Compartilhem, comentem, tá? Vou deixar aqui salvo pra vocês fazerem o que quiserem. Confesso pra vocês que eu já estou no meu limite. Estou cansado de ser comparado por vagabundo, por salafrário, que não adianta o que a gente faça aqui pra provar a real operação. Pra vir, ah, dizendo que eu tenho ligação com gado, com boneto. Dizer que a gente são os pirâmides financeiras. Olha, meu amigo aí do YouTube. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rogério. Me fale qual é o real sentido de você fazer essas coisas. O interessante é que na live de ontem ficou escancarado que eles fazem pirâmide financeira. escancarado. E vocês ainda vão escutar o relato, o desabafo de uma pirâmideira, a famosa Tainá, dizendo que realmente os que entram por último, o fumo entra e já era, não vai ter devolução. Então, vocês que entram, que gostam de pirâmide financeira, o final sempre será a zona de conforto. Agora, ela deixou bem claro, não tem nada contra ao nosso trabalho de combater a pirâmide financeira, mas estamos em lados opostos. Muito prazer. Meu nome é Tainá Frediacomo. É um imenso prazer estar aqui na live do Rogério Betim. Trabalhamos em lados opostos. Ele combate as tais pirâmides financeiras e eu adoro fazer uma rede na pirâmide financeira, ganhar o dinheiro. Então, agora a gente vai debater um assunto bem legal aqui. Tanto o Arqueiro Gavião, nosso líder, nosso mentor, e a gente aqui da Brioco Flix. Então, acompanhem essa fuleiragem que rolou na live de ontem, um debate. Eu confesso a vocês que eu já estou no meu limite. Confesso pra vocês, estou no meu limite. Observem bem a palavra da Tainá, uma faraó de pirâmide financeira. E vocês continuem entrando numa fuleiragem dessa. Observem aí como é que a famosa água limpa da pirâmide financeira, que de limpa, eu não sei. Doquinha, isso é uma fuleiragem muito grande, Doquinha. Os faraó estão saindo de dentro da pirâmide e escancarando toda a fuleiragem. Eu não falei pra você, Doquinha, que não tinha nada de cérebro nem redondo. A única coisa redonda é o forex dos investidores bem no final. Falei uma vez, acho que foi aqui nos milionários, falei uma vez no sarcófago dos pirâmideiros, falei outra vez no lendas do multinível, que vão falar... Esses são os grupos da fuleiragem! ...para que mais uma vez, se você investiu em uma empresa minha... Pode dizer, filha. Ou melhor, você investiu numa pirâmide minha, que eles chamam de pirâmide financeira de empresa, de projeto, de plataforma. Isso é uma fuleiragem! Cuidado com a rua, tá? O... E vou falar de novo. Eu sim faço plataformas, Não nego, não escondo de ninguém. Sei que esse áudio vai parar no canal do Betinho, mas eu não tenho medo. Tá? Quem entra no início, bebe água fresca e água limpa. Quem entra no final, infelizmente sai perdendo. E se eu for devolver o lucro, né? Ou seja, o golpe, né? Se for devolver o golpe, e ter a fuleiragem, e não vai ter adiantado ter criado a pirâmide financeira. Olha, isso é golpe, isso é pirâmide. Isso vai cair, não invista. De quem saiu perdendo, eu vou ganhar o quê com isso? Nada. Então, eu não devolvi. Eu não vou devolver. Simples assim. Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Vale Trade!